Essa é uma chamada Eta Amor Não se detém É o amor que vai no mundo Esse amor que vai no mundo É o amor que vai na alta É o amor que não se agarra Eu como pra amor A minha paixão Me deixa na minha vida A minha paixão É o amor que vai no mundo As coisas do amor Meu lindo, meu amor e milídeos Passou o que meu coração me brinde Eu como pra amor A minha paixão Eu como pra saber Eu como pra amor E a mão da minha sede E a mão da minha sede E a sua boca amante E a mão da minha sede E a mão da nossa rede E a mão da minha sede 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 A minha paixão Me deixa na minha As vezes a gente A minha distensão As coisas do amor Meu peito é um atendimento Faço que o meu coração Me diz Eu não, por favor A minha paixão Me deixa na minha As vezes a gente As coisas do amor Meu peito é um atendimento Faço que o meu coração Me diz Eu não, por favor 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 Eu não, por favor